Meus amigos do Hospital do Subúrbio, gostaria de parabenizá-los por esses cinco anos de um projeto maravilhoso, um projeto de muito êxito, produzindo assistência segura, produzindo assistência de qualidade aos usuários do Sistema Único de Saúde. Muito obrigado. Esse projeto trouxe para a minha vida pessoal e profissional a confirmação de que nós, profissionais de saúde, precisávamos trabalhar numa unidade e que fosse possível identificar que o SUS é viável. Socialmente e politicamente também, esse hospital tem cumprido um papel diante da sociedade, né? A gente tem o SUS e esse SUS, ele, pelo menos aqui, todas as pessoas, independente das causas que chegaram ao hospital, elas são tratadas como cidadão. Se é pobre ou se é rico, tanto faz. O momento que entra aqui vai ser tratado, vai ser tratado igual, não interessa o que foi. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para fazer o que precisa fazer. Diante dos perfis de hospital público, a gente tem aqui uma assistência diferenciada. A gente consegue manter o padrão de qualidade como se fosse um hospital particular. Esse é o grande diferencial do hospital. Esse hospital, ele realmente é diferente de tudo o que a gente consegue ver. As experiências que eu tive anteriores em hospitais públicos nem se comparam com as experiências que eu tive aqui. Consegue dar para o paciente de SUS uma assistência que, muitas vezes, em hospital particular, a gente não consegue. Essa recompensa de você poder fazer a medicina que você estudou, que era para ser feita, né? Essa é a... é isso que marca aqui. Nós deveríamos ter mais hospitais como esse. O paciente entra com um problema, sai com diagnóstico, sai com posicionamento, direcionamento. Eu entendi que era um projeto diferente de qualquer outro hospital público que a gente tem aqui, né? Pelo menos aqui em Salvador. Em relação a um hospital particular, em termos de recurso material, não me falta nada. Eu tenho equipamentos aqui que alguns hospitais particulares não têm. A agilidade de atendimento, de resolução dos problemas do hospital, comparado com o que a gente vê em geral, é absurda, né? A diferença é muito grande. Não estou falando do SUS, né? Estou falando de hospitais particulares. O SUS é viável na medida que você encontra pessoas interessadas, comprometidas com o projeto social e, sobretudo, um projeto de humanização da assistência hospitalar. Eu acho que a gente tem uma qualidade de trabalho, de equipe muito boa. A possibilidade de desenvolver e se aprimorar com o profissional mesmo. A equipe do hospital do subúrbio e os pacientes me traz um aprendizado diário. A minha escola, desde o momento que eu cheguei aqui até hoje. A experiência de ver que a capacidade de aprendizagem que a gente tem, aquilo que a gente acumulou de conhecimento, pode ser exercido livremente. com todas as condições que a gente pode ter no hospital do subúrbio. Ou seja, você exerce a medicina, você exerce a saúde pública com condições de exercer. Uma coisa que tem me marcado muito é justamente essa interação com outras especialidades e com os demais profissionais da área de saúde. Eu sempre digo lá em casa que no meu setor é todo mundo família. Quando um precisa, todo mundo corre e chega junto. Graças a Deus, os meus plantões são maravilhosos. Eu gosto. Várias histórias marcam a gente. Um pai que vinha de uma assistência ao seu filho em uma clínica particular e que lá nessa clínica foi encaminhado para o hospital do subúrbio. Ele não sabia nem onde era. Quando ele viu esse prédio maravilhoso, ele não acreditou que se tratava de um patrimônio público. Existe uma condução desse indivíduo dentro da instituição. Você não vê pacientes nos corredores, isso é gratificante se você não vê pacientes no chão. Você vê uma assistência diferenciada. Isso faz com que os pacientes evoluam melhor e saiam bem. Isso é quase que nosso dia a dia. Que parece ser uma coisa simples, mas que faz uma diferença enorme. Ele encontrou o calor humano, ele encontrou o tratamento, ele encontrou um patrimônio público dotado de infraestrutura, que funciona, que tudo está organizado. Nós temos um comprometimento muito grande em produzir uma assistência de qualidade, em produzir uma assistência humanizada, em produzir assistência segura para a população usuária do sistema único de saúde. Ele dizia de uma forma tão clara, tão transparente, o grau de satisfação dele. Essa satisfação eu vejo hoje concretizada em 95,59% das pessoas que aqui vêm. A gente vê o empenho e o envolvimento das outras especialidades, das outras áreas. A gente tenta dar o melhor, sim, sempre. Todo mundo dá o seu melhor, não tem aquele, ah, não, amanhã a gente vê isso. Não, vamos ver hoje. Eu acho que esse é o grande mérito do hospital e dos que aqui trabalham. Parabéns do hospital do subúrbio! Hospital do subúrbio, parabéns pelos seus cinco anos. Parabéns do hospital do subúrbio pelos seus cinco anos. Parabéns do hospital! Parabéns do hospital do subúrbio pelos seus cinco anos. Parabéns do hospital do subúrbio pelos seus cinco anos. Parabéns do hospital do subúrbio pelos seus cinco anos. Parabéns! Parabéns do hospital do subúrbio. É estranho porque é que a gente não faz desse modelo o modelo geral, porque esse modelo aqui é o que absolutamente funciona e eu sou testemunha. Fica parecendo que eu estou puxando saco, mas é verdade. A CIDADE NO BRASIL